Olá meninas, tudo bem? Eu voltei hoje com mais um vídeo e como prometido, hoje eu vim mostrar a minha mala, a mala que eu estou levando na maternidade com os meus produtos. Vamos lá conferir? Bom, essa aqui é a mala, tá? É uma mala pequena, fácil de carregar, ela tem aqui do lado a opção de puxar essa alavanquinha e carregar com rodinha e ao mesmo tempo você pode carregar normalmente, tá? Gente, não precisa levar muita coisa para a maternidade, eu acho bacana fazer uma mala compacta, mesmo porque em geral a gente leva outras coisas, como bebê conforto, lembrancinha se você for dar na maternidade, às vezes alguma coisa que vá servir para as visitas que forem lá, todos os produtos do bebê, enfim, é muita coisa, né? Então vamos lá ver o que eu estou levando aqui dentro dessa mala? Ó, você tá vendo que ela tá até sobrando espaço. Primeiro aqui, do ladinho de fora, eu tenho espaço que eu estou levando papeladas, tá? Uma dica que eu vou dar para vocês é verificar quais os documentos que é preciso na região onde você tá para fazer o registro do bebê. A maioria das maternidades hoje em dia, sejam elas públicas ou particulares, tem o serviço de registro na própria maternidade, então você já pode ir embora com a certidão do bebê feita, tá? Isso é bem legal. Dependendo da maternidade, não é todo dia que funciona, só de segunda a sexta, mas em geral dá para fazer isso ainda na internação, tá? E o que eles exigem normalmente é o papel que é dado depois que o bebê nasce, que chama declaração de nascido vivo, isso o próprio hospital fornece, além dos documentos de identidade do pai e da mãe, e se for casado, certidão de casamento. Então eu já deixei aqui tudo certinho, a documentação, opa, já deixei tudo certinho, a documentação que eu preciso para fazer o registro do Gustavo. Deixei aqui também o meu cartão de pré-natal, com todas as informações referentes ao meu pré-natal, e a documentação do plano que eu fiz para a coleta de sangue do cordão umbilical. Eu fiz com a Cor de Vida, uma empresa que faz a coleta de sangue e armazenamento para alguma necessidade futura. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre isso para vocês, tá? Bom, então aqui no bolsinho de fora está aqui isso, e eu também vou acrescentar aqui, de última hora, porque é uma coisa que não tem como, carregador de máquina, a máquina, que é essa que eu estou usando agora, que ela ainda está na mala, e carregador de celular. Dentro da mala, vou pôr aqui no chão para ficar mais fácil, a primeira coisa que eu estou levando é o presentinho que o Gustavo vai trazer para a irmã. Então eu comprei uma lembrancinha, apesar dela ser bem pequena, eu acho que ela vai ficar feliz quando ela for visitar, conhecer o irmão, de receber um presente, um agrado, e então, enfim, comprei uma coisinha que ela adora, que é sapatinho, e o Gustavo vai trazer para a irmã, então já está aqui na mala. Eu estou levando duas necessidades, tá? Uma bem grandona e uma pequenininha. Nessa necessidade grandona tem bastante coisa, porque realmente produto de higiene para a mãe é bem importante de levar na maternidade, tá? A gente acaba usando, a gente se suja, a gente vai tomar banho, o trabalho de parto é cansativo, a gente fica, né, desgastada, então é legal ter os seus produtinhos bacanas para você se recompor depois no dia seguinte. Mas eu levei tudo versão miniatura, para não ocupar muito espaço. Então eu pus aqui nesses potinhos, que se encontra em qualquer farmácia, e esse que eu comprei, ele vem até com umas etiquetinhas bem bacanas, para identificar o que é. Então não precisa levar muita coisa, né? Então, ó, tem o shampoo, o condicionador, sabonete líquido, na verdade o sabonete líquido é o meu sabonete facial, e o meu... como chama isso? E o meu tônico facial. Gente, a gente fica muito devagar, né, pra gravidez. Hidratante, esse aqui é a linha, vou meditar mamãe, que já é um pós-parto, já pra começar a cuidar da pele, que ficou um pouquinho desgastada. Águinha termal, versão mini, muito bacana. Pretendo usar ela pra me refrescar durante o trabalho de parto e depois também. Um sabonetinho, desodorante, touca de banho, um pacotinho pequenininho dos lencinhos pra limpar a maquiagem, pra tirar a maquiagem, um pacotinho com algodão e cotonete, peite de cabelo, lixa de unha, porque ninguém merece ficar com a unha pegando nesse momento. Uma versãozinha pequena de soro fisiológico, eu uso soro fisiológico todo de ano no nariz pra limpar e pra umedecer a mucosa nasal, então não vivo sem. Obviamente, kit para escovar os dentes. É bastante coisa, né, gente? A pomadinha que eu uso nas mamas, tá? Essa pomadinha é de lanolina. Essa é a marca que trouxe esse composto, né, pro mercado, é a Lancinol, mas tem outras marcas também dessa mesma pomadinha, mas eu recomendo bastante. Um filtro solar pequenininho. As versões mini dos produtos que eu uso, que eu estou usando atualmente, no hidratante facial da manhã e da noite, e um mini, uma versão miniatura de um esfoliante facial. E, por fim, elastiquinhas de cabelo, fivelinhas tic-tac, né, pra não ficar com o cabelo caindo na hora de amamentar. Então, essa é a necessaire fofinha, ganha da minha mãe, já pra esse propósito de levar na maternidade, e ela coube tudo isso. Então, tem tudo, mas versões menorzinhas pra não ocupar tanto espaço. E nessa pequenininha, eu tô levando alguns produtinhos de maquiagem. Eu confesso que eu não usei maquiagem quando a Helena nasceu, que me dava um pouquinho de aflição de transferir pro bebezinho, então eu não passei, não. Mas eu é bom ter, vai que você quer tirar uma fotinho, né, ficar mais bonitinha, enfim. Então, eu tô levando um BB Cream, um pozinho facial. Um blush, bem suavizinho. Um rímel. Um corretivo. Um batonzinho mate. E... Esse kitzinho que é de... Que é tudo normal, né? Esse kitzinho de olhos da... Que é de esperinice, que dá uma... Tem um beijinho que dá pra passar na linha d'água, fica com a carinha mais acordada. E um pra som das selhas. E uns pincéis. Só três pincéis. Então, é isso. Parte de higiene. Cuidados básicos. É isso. Bom, continuando, então. Eu também tô levando, ó. Um saquinho com um chinelinho de quarto, pra usar lá no hospital. Um... Outro saquinho com um sapatinho, pra usar na saída, na alta. Dois pijaminhas, que eu deixei assim, tudo feito um pacotinho. Esse próprio esplomamentação, junto também com... Essa meinha com antiderrapante, que eu acho que fica confortável, quentinho, e bacana pra ficar no quarto. O pijaminho... Esse aqui, ó, pra vocês verem, ele vem a calça, né? A calça comprida, uma blusinha regatinha, com... Com essa parte de alcinha, que você tira, pra amamentar. E aí, ela vem... Já vem com uma blusinha, pra você colocar por cima, e... Proteger, além de aquecer, protege um pouquinho, né? Pra não ficar tão exposta. Esse aqui é o que eu usei pra Helena também. E agora, tô usando pro Gustavo. E... Esse aqui já é uma camisolinha, que eu ganhei da minha irmã, mas também bem interessante. E ela também tem aqui, pra você amarrar. Então, você abre, tira a alcinha, amamenta, e também já se protege aqui. Então, tô levando dois pijaminhas. Um saquinho de lingerie, com... Sutiãs e calcinhas próprias, pra amamentação. Meia, enfim, tudo aqui. Tem várias opções. Tem aquelas calcinhas maiorzinhas, que seguram um pouquinho. Tem as... Não tão grandinhas. Então, tem várias opções. Tá? E sutiãs próprias, pra amamentação. Tudo separadinho no pacote. A roupa que eu vou sair, que é um vestido, um vestidinho de manga comprida, porque agora tá mais friozinho aqui em São Paulo, mas também bem confortável. Uma toalhinha, porque, sei lá, às vezes eu gosto de tomar toalhinha, pra secar o rosto, então, eu resolvi levar uma minha. E, por fim, um pacotinho de absorvente. Eu tô levando só um pacote de absorvente noturno, porque lá na maternidade, eu já conheço, eles têm aquele absorvente maiorzinho, que a gente usa logo depois do parto. Eles fornecem, então, não tem muita necessidade de ficar levando muito. Não comprei aquele próprio pós-parto, porque lá eles têm um deles. Mas, é grande demais. Então, quando for de alta aí, eu geralmente uso assim, que é grande, mas não tanto que é o noturno, tá? E tô levando dois produtos pra mama. Isso aqui é muito legal. Esse aqui é o Mamari. Ele é uma plaquinha de gel. que ele é autoadesivo. Você coloca nas mamas. Antes de você usar, você deixa na geladeira. Ela vai ficar geladinha. E você coloca na mama, ela vai aderir no amilo. Quando você tiver no intervalo entre as mamadas. E tem um produto calmante, cicatrizante também. Então, ajuda a aliviar bem o desconforto. Mesmo que a mama não esteja muito rachada, ela fica sensível quando a gente começa a dar de mamar. Então, isso traz bastante conforto. Não é descartável. Ele tem uma duração, depende de como você usar, de alguns dias. Então, você depois que utilizou, dá uma limpadinha com água, tampa ele, deixa guardado na geladeira pra usar na próxima vez. Então, eu tenho duas marcas de produtos semelhantes que eu gosto. Esse é da mama, que se chama Mamari. E tem um outro que, na maternidade que eu vou, sei que tem, mas é difícil de encontrar, que chama Modern Mates, que eu só encontro em site gringo ou nos Estados Unidos. Então, isso aqui é bem legal. Se quiserem mais informações, eu posso até fazer uma resenha sobre esse produto no blog. Deixa um comentário aqui no canal, nos comentários, que eu faço pra vocês. e tô levando também absorvente de mama. Isso aqui, gente, quando a mulher tem bastante leite, que vaza bastante, é bem legal, porque senão fica sujando. Às vezes não é necessário, mas eu acho bom ter e pra se prevenir. Existem outros acessórios que a gente pode usar nas mamas pra alimentação, além desses três que eu mostrei que eu tô levando. Esses três são os que eu mais me adaptei, mas existem outros. Tem a concha, tem o bico. E deixa aqui falando pra mim se vocês querem conhecer melhor que eu posso falar com detalhes pra vocês no próximo vídeo, tá bom? E é isso. Além dessa mala, eu também vou estar levando uma bolsinha pequena, ou não sei se vou pôr tudo aqui mesmo, mas com a minha carteira, documentos pessoais, o celular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ajude vocês que vão fazer a mala ainda na maternidade. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir pra mim. Se inscreve aqui no canal e me acompanhe no blog, nas redes sociais. Um beijinho. Tchau, tchau.